12 de outubro Na missa, nos encontramos com Jesus vivo e acreditamos que Ele esteja vivo e presente na comunhão. Cremos na presença dEle na comunhão. Oração Às vezes eu fico com vergonha de ir à missa e dizer que Jesus está vivo porque meus amigos riem de mim. Mas eu gostaria de explicar a todos que Ele está vivo de verdade e está em meu coração, tanto nas horas tristes como nas horas alegres.